6 horas e 37 minutos, olha, um homem ainda não identificado foi assassinado com três tiros na cabeça em uma residência no bairro Ponto Novo, aqui na capital. Segundo a polícia, o homem estava no quarto, no andar superior da casa, quando foi surpreendido pelos suspeitos. O susto foi grande, os suspeitos invadiram a casa e consumaram a execução. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram presos até o momento. A vítima era do estado de Alagoas e estava morando há três meses no local.